Música 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 Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Aqui, dentro, dentro, abaixa tudo Aqui, aqui Não desperdiça não, bebê Não desperdiça Vem pro Tafaram Não desperdiça não Gave jazz, gave jazz Vem, dois, embora Agora, fora Deve tudo aqui, depois Deve tudo direto pra mim Pega a gente, não espera Espera não, gente Não espero, vou estar esperando ele Isso, agora um direto Para cima Trabalha Primeiro jazz Não faça deslocar jazz Trabalha a barriga dele Marriga, devolve Isso, bota ele Marriga Tem que bater as peixes Agora, outra, quatro Isso Agora, a barriga de novo A barriga de novo A barriga Agora, mais um pouco Mais um pouco Trabalha, trabalha e depois pega ativo, 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 ativo. Isso! Boa! Vem e segue fora aqui, deixa esse pé separado. Não, não, não! 10 segundos, 10 segundos! Vamos! Vamos! 3 mãos, bota 3 mãos dentro do mercado. Relax! Um, dois, um, dois, três, um, dois... Isso! 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 Não vou deixar essa mão! Não vou deixar essa mão! Isso! Não vou deixar essa mão! Não vou deixar essa mão! Isso! Não vou deixar essa mão! Levanta a mão! Apertura! Lá que ele chegar! Lá que ele chegar! Acabaram de fazer a base pra mim! Isso! Agora entra! Troca e entra! Troca e entra! Ative! Isso! Agora em cima! Agora em cima! Acumidado com essa saída de lado! Jogando o posto aí! Pode sair! Ative! Ative! Passa pra ele! Passa pra ele! Levanta essa mão! Fechadinho! 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 Um! Dois! Isso! Mais de um! Levanta a mão! Fechadinho! Agora! Dois! Dois! Três! Três! Levanta a mão! Les veja! Vamos curar! Um! … Dois! Isso! Fechadinho! 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 Vai! Vai! Isso! Estou sem mais de ti! Vai! 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 10 minutos! 10 minutos! Vai! Qual o processo? Tem que gostar? E aí? Para aí, amigo! Quase! Ô, oi! O que é a foda de cair? Isso! Não tem nada! E aí? Isso! E aí? Não tem nada não! Para quem quer cortar o outro e você pega ele para o que quer sair Vai cortar o outro e você pega ele para o que quer sair lá vai e sai! Isso! Sai! Deixa ele tocar mais, ó. Aê, levanta essa mão. Levanta essa mão. Levanta essa mão. Ativa, ativa, ativa. Isso, ativa. 40 segundos. Ativa e pega aí. Isso, pensa que vai ganhar agora. Aê. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos quebra junto, pô. Isso. 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 1 minuto. Vamos começar a pegar isso. Vamos começar a pegar isso. Vamos começar a pegar isso. Isso. Vamos começar a pegar isso. 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 Atira! 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 Bate nele de novo! Bate nele de novo! Bate nele de novo! 30 segundos! 30 segundos, hein? É seu, hein? Cora-me, bora! Deixa eu pegar ele! Deixa eu pegar ele, irmão! Deixa eu pegar ele, irmão! 30 segundos, recado! Deixa eu pegar ele! Vai, vai, vai! Pou, 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 pou! Vamos, vamos! Vamos! Vem! Eu vou pegar ele! Vou pegar ele! Vai, vai, vai! Ai, sai, vai, vai! Vem, vai! Por que tirar minha foto? Não, mas como é que você vai jogar? Não, mas como é que você vai jogar? A posição da minha foto Mas eu vou entrar na verdade Não é que você vai jogar? Não mudou Mas eu vou jogar no fórum e você nunca Levanta a mão Manda o fórum e você Sai de perto Parabéns para a decisão grande, a perda do vôlei azul. Legenda por Sônia Ruberti